Salve, salve galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan No vídeo de hoje eu vou finalizar um cabelo, cachear um cabelo crespo aqui na Praça do Povo em Tailândia É isso aí pessoal, eu vim pra cá, trouxe minhas coisas Estou aqui pra gravar esse vídeo pra você E eu tenho certeza que você vai gostar Então fica comigo até o final desse vídeo Porque até o final desse vídeo você vai ver o cabelo top do crespo se transformando pro cacheado E eu tô literalmente na praça, galera É a Praça do Povo em Tailândia Mostra aí meu câmera A Praça do Povo aqui É uma praça bem popular aqui em Tailândia E tem várias pessoas, tem vários estudantes aqui Então vamos ver a reação do pessoal, né? E eu sei que vocês estão bastante ansiosos pra saber quem é Se é um cabelo crespo, se é grande, se é curto Vamos ver, vou ligar pra ele aqui Fala Ricardo, onde é que tu tá, mano? Já tô aqui na praça te esperando Fala Rafael, tô aqui já, mano Onde é que tu tá? Ah, já tô te vendo já, pô Tô indo aí E aí, mano? Obrigado por ter vindo, cara Para finalizar, usarei geleia DS Rebuilt e Xuxas Fala galera, boa tarde Prazer, meu nome é Ricardo Sou estudante e sou inscrito também do canal do Rafael Lujan E tô aqui pra fazer esse vídeo com ele Então galera, vamos que vamos começar aí o procedimento aí no cabelo dele Nosso tratamento Vamos fazer a finalização hoje com o dedo lisse Nesse cabelão aqui que ele tem, beleza? E o primeiro passo que eu vou fazer aqui no cabelo dele É separar, porque o cabelo dele é muito grande Vamos separar todo o cabelo dele aqui Já separei aqui todo o cabelo dele É um cabelo bem grande, bem top O cabelo dele, se não me engano, tu falou que tem quantos meses? Dois anos Dois anos Já tô aqui com o boifador, mas ó, calma Antes da gente partir pra finalização Eu lavei o cabelo dele com shampoo da DS Rebuilt A gente fez uma hidratação Então acompanha aí como é que foi lá na casa dele Estamos aqui na casa aqui do Ricardo Pra gente vai lavar o cabelo dele Cabelo dele que é um cabelo grandão Então Ricardo, muito obrigado por abrir a porta da tua casa pra me receber Eu espero te dar bastantes dicas De como lavar o cabelo De como tu poder usar um produto adequado pro teu tipo de cabelo Porque teu cabelo tá bem grandão Então cuidado, tem que ser redobrado Vamos lá Vamos começar lavando aí o cabelo dele somente com água Fazer movimentos circulares no couro cabeludo Pra ativar a circulação sanguínea e o crescimento capilar Usaremos o shampoo hidratante da DS Rebuilt Eu acho que é uma linha própria pra tratamento Não só embelezar, mas sim tratar o nosso cabelo de forma completa Então ele vai passando aí nas mãos Vou ensinando ele também Que eu tenho essa intenção de ensinar E fazer as pessoas cuidarem do cabelo de forma correta E evitar erros aí Aí ele vai tirando todo o excesso ali do shampoo hidratante O shampoo é muito top Como eu vi esse erro que ele cometeu Colocando a mão dentro do produto Decidi auxiliar E nada melhor do que ver ele seguindo de forma correta pessoal Já ganhei meu dia Dando essa dica pra ele Tenho certeza que vai mudar muita coisa aí Com o cabelo dele Eu perguntei pra ele se ele desembaraçava o cabelo dele Ele falou que não E eu vi muitos nó de fadas no cabelo dele Então eu mandei ele desembaraçar E a gente conseguiu desembaraçar esse cabelo aí Mas ainda ficou uns nó de fadas Pessoas que estavam ali ao redor Começaram a admirar o trabalho e chegar mais perto Olha o cabelo dele Olha o cabelo dele família Que top hein E aí mano Como é que tu tá cuidando desse cabelo aí? Bem né mano Lavando Lavando Cuidando dele Finalizando né Inclusive galera Ele falou que não conhece o meu canal Então eu já vou passar o canal aqui pra ele aqui Pra ele ficar por dentro das dicas Então é isso mano Acompanha o trabalho aí Pode ficar à vontade viu Então galera Estamos aí borrifando o cabelo dele aí Pra gente passar o produto A geleia Da DS Rebuild Que eu vou tirar agora da minha bag E colocar aí um pouquinho nas minhas mãos Uma quantidade necessária pra cada mecha Que eu separei o cabelo dele aí Então vamos que vamos É importante que você desembaraça todo o cabelo Antes de fazer a finalização com o dedo lisse Como qualquer outra finalização O resultado fica mais top Então eu venho aí pegando Separando as mechas E fazendo o dedo lisse aí no cabelo dele O cabelo dele que é um cabelo bem cheio E tem textura pessoal Uma textura bem crespa Galera É importante ressaltar Que esse produto aqui da DS Rebuild São produtos focados em tratamento Do cabelo crespo e cacheado Não somente produtos para embelezar Porque muitas das vezes Nós queremos muito embelezar o cabelo E esquecemos de cuidar O cabelo fica ressecado Fica ali opaco Fica com falsa caspa Então os produtos da DS Rebuild Ele trata o couro cabeludo E trata os filos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, o interessante é que realmente chama muita atenção mesmo. Olha só a galera aí, uma e volta aí. Olha aí galera, chegou mais um cabelo cachado ali, oi! Mostra aqui o cabelo aqui. Aí sim, pai! Tu fez com a finalização aí nele? Só o dedo lixo, não rolou, só o dedo. Aí sim, mano, é de parabéns. Você é foda! Estou aí quase terminando de fazer o dedo lixo e olha só como está ficando. Um cabelo definido, um cabelo bem cheio, ele tem um cabelo bem cheio mesmo. E aí eu continuo fazendo o dedo lixo na parte da frente, que é a parte que está bem grande pessoal. Olha só, eu nem estico, ele está chegando ali perto da boca dele. Então galera, estou quase terminando já pessoal. O cabelo aqui deu trabalho. E eu estou cansado já, mas estamos terminando já, a última mecha. Já apareceu alguns fãs aqui também. Sou foda esse cara aqui ó. Aê mano! Tira o boné aí! Tira o talento! E minha amiga Leila! Tailândia na área aqui galera! Então é isso aí galera, assim que finalizamos os vídeos com essa linda imagem de Tailândia Pará. E aí mano, tu gostou? Gostei, gostei. Agradecer ao Rafael por ter me deixado participar do vídeo, por ter me chamado. Sempre quis conhecer ele, acompanho o canal dele desde muito tempo. Antes de deixar o cabelo crescer, eu já acompanhava ele para pegar dicas, como cuidar. Muito obrigado Rafael por ter me deixado. Quero agradecer também a galera que chegou aí junto, a galera de cabelo cacheado. Um mano aqui de cabelo top demais, um mano que chega aí mano. A galera aqui ó, todo mundo ó. Então é isso. Vamos finalizar esse vídeo dançando pessoal. Dançando um reverso aqui, moleque macho. Vem Rafael, vem Rafael. Vai reverso, reverso. Tata, 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 tata. E aí, cara. E aí. E aí E aí E aí Tchau.